A sequência da história do Bispo Edir Macedo, um dos maiores líderes religiosos do país, continua tocando milhões de pessoas em todo o Brasil. E não são só nas salas de cinema, viu? Hoje à tarde, centenas de detentos do Centro de Progressão Penitenciária 1, em Bauru, buscaram inspiração na mensagem de fé e perseverança do filme Nada a Perder 2. A nossa entrada acaba de ser autorizada aqui no Centro de Progressão Penitenciária 1 da cidade de Bauru. O agente já está aqui para liberar nossa entrada, podemos? Ok, podemos? Vamos lá. A gente vai passar agora por um rigoroso processo de revista, para que a nossa equipe possa, então, ter acesso ao interior. É por aqui? Por aqui, né? Posso passar? É claro que com o microfone na mão vai ser acionado, o detector de metais vai ser acionado, tudo de metal tem que ser colocado aqui, no meu bolso. Tem a pauta, tem uma caneta também e o microfone. Enfim, tudo isso faz parte da questão de segurança mesmo de uma unidade prisional, como é o CPP1. Mesmo procedimento com o cinegrafista Kleber Augusto. Olha lá, a nossa câmera vai passar agora por um raio-x, para que eles possam checar se não há nada escondido. Enfim, o equipamento está sendo encaixado agora ali, vai passar então pelo equipamento. E agora o Kleber vai passar aqui também pelo detector de metais. A partir de agora, nós estamos autorizados a ter acesso ao interior dessa unidade prisional. Não fomos autorizados a captar imagens gerais. Pelos corredores da unidade prisional, encontramos muitas celas e grades de aço. Até que fomos levados pelos agentes penitenciários a essa enorme sala. Aqui, centenas de detentos já aguardavam para acompanhar a história do Bispo Edir Macedo. Contada no filme Nada a Perder Dois, não se pode esconder a verdade. Antes da exibição, conversamos com dois homens que cumprem pena aqui. O Andrikson tem 24 anos. Condenado a cinco por tráfico, deve ganhar a liberdade no mês que vem. Tudo que diz respeito à palavra de Deus é muito edificante e importante para a vida do ser humano. Creio eu que este filme vai, no meu ponto de vista, pelo pouco que eu entendo da história do Macedo, vai nos trazer uma grande determinação, uma grande força de vontade de correr atrás dos nossos sonhos. E principalmente dos sonhos de Deus, que é o que Deus tem determinado para as nossas vidas através da palavra das escrituras sagradas. O Wagner tem 35 anos e também foi condenado para o tráfico. Ele preferiu não revelar os outros crimes que cometeu. Apenas disse que foram muitos. Ele não sabe precisar ao certo quando deixa a cadeia, mas acredita que o filme é uma espécie de libertação. O que eu procuro encontrar, na verdade, é o que, na verdade, a história em si da igreja traz como inspiração para a nossa vida, né? Sabemos que a igreja em si passou por muitas perseguições, embora a expectativa é através dessas perseguições, através do preconceito, através das vidas dessas pessoas que passam hoje em dia esse mesmo tipo de situação, encontrar a superação. A exibição do filme durou quase duas horas. Muitos se emocionaram com a história. No final, conversamos novamente com o Andrikson e com o Wagner. Ambos confirmaram que as expectativas foram mais do que superadas. É impactante a história. É uma história que eu ouço falar desde quando eu era criança, né? E eu ouvia dizer, mas eu acredito que ouvir não é o mesmo que viver. E agora assistindo, eu acreditei que verdadeiramente a história é impactante e vale a pena assistir e vale a pena se inspirar nela. Todos os seres humanos na face da Terra, eles têm os seus momentos de dificuldade, né? Nós vemos através desse filme que o Bispo Macedo, ele foi um homem contemplado, escolhido por Deus, para demonstrar a força que o próprio Deus derrama sobre a vida de um homem. E o Bispo Macedo, ele, com a sua fé inteligente, ele chegou ao nível que Deus tinha preparado para ele. Então, nós também somos capazes de, através da força que Deus tem nos dado, né? Ali, através da fé, chegar a um futuro que Deus deixou reservado, sempre escrito com as suas letras de ouro. E esses trabalhos, assim, com cinema, com teatro, às vezes também, com outros trabalhos, ajuda muito na ressocialização, com as mensagens que tem, otimismo, perseverança, fé. A mensagem de fé e superação já levou milhões de brasileiros aos cinemas. Em comum, plateias tocadas pela história do Bispo Macedo. A exibição do filme, dentro de penitenciárias, tem uma característica a mais. Incentivar os que erraram contra a sociedade a buscar um novo caminho, quando a liberdade chegar. Eu creio que seja esse filme uma oportunidade muito grande. A maioria deles são muito jovens. Tem um futuro ainda brilhante pela frente. E este filme passa essa mensagem, né? Como até tem uma frase do filme que diz lá, né? Que a única vez lá que o bicho passou por tudo aquilo, e você viu, a única opção era ser forte. Ali ele viu a força que ele tinha, que a única opção dele era ser forte. É o que nós íamos trazer para eles. A mensagem que esse filme passa é isso. E se eles tiverem fé e colocarem essa fé em prática, então a vida deles vai ser transformada. Eles vão sair daqui ressocializados, né? E nós acreditamos que há um futuro para cada um deles.